Música A Universidade Federal de Santa Maria recebeu na tarde do dia 29 de junho na sala dos conselhos, nono andar do prédio da reitoria, mais uma reunião do Corede, Conselho Regional de Desenvolvimento. Um dos assuntos que estiveram em pauta aqui na reunião foi o de reiterar o interesse da UFSM em ajudar no caso do hospital regional. A Universidade se coloca como um instrumento na gestão desse espaço de saúde da região. É preciso que nós estejamos como Universidade cada vez mais inteirados ou mais integrados com o sistema público de saúde. O Hospital Universitário é hoje o centro de todo esse processo hospitalar como hospital público na região. O hospital regional, se for confirmada a sua vinda para a gestão da universidade via EBSER, certamente se constituirá em mais um espaço importante de atenção à saúde da população. E que nós, com este hospital funcionando, deixe de mandar pacientes daqui para Uruguaiana, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande e tantas outras regiões. Eu digo que nós temos hoje uma referência na saúde na cidade e temos essa dificuldade que o hospital regional pode, com toda a tranquilidade, superar e resolver essas questões.